Olá, tudo bem? Mais uma aula aqui de Direito Penal Militar, meu querido. Continuando aqui a aplicação da Lei Penal Militar nesse ramo do direito, que é igualzinho, né? O Direito Penal, vamos dar aqui alguns aspectos específicos e a gente vai ver aqui quais são esses aspectos, ok? Vamos lá então. A gente viu no módulo passado o quê? O princípio da legalidade, os princípios que desdobram da legalidade, a irretroatividade e outros institutos da aplicação da Lei Penal no tempo. Tempo do crime, falamos aqui da retroatividade, tá? Falamos também sobre o lugar do crime. E finalizamos a aula com a dica, né? Falamos que o lugar do crime, eles dividem em crimes comissivos e crimes omissivos. Aí a dica ficou o quê? Luata, lugar do crime, ubiquidade para crimes comissivos, atividade para crimes omissivos e tempo do crime, atividade. Agora coloca aí no seu caderno o próximo tópico de aplicação da Lei Penal no espaço. Vamos agora falar do princípio da territorialidade. E o que esse princípio nos informa? Isso, muito bem, meu querido. Se o crime ocorrer no território brasileiro, eu aplico a Lei Brasileira. Simples assim, tá? Se o crime ocorrer no território brasileiro, eu aplico a Lei Brasileira. É simples mesmo, meu querido. Então, lá dentro do caderno, o princípio da territorialidade é a aplicação da Lei Brasileira a um crime que ocorre no território brasileiro. É a aplicação da Lei Brasileira a um crime que ocorre no território brasileiro. É a aplicação da Lei Brasileira a um crime que ocorre no território brasileiro. Estamos juntos aqui, pessoal? Beleza? Bem, esse é o princípio da territorialidade. Agora, pergunto. Aqui no penal militar, nós temos também aquela incidência da lei estrangeira a um crime que ocorre no Brasil, se previsto, essa hipótese em tratado internacional? Sim. A gente chama esse negócio de intraterritorialidade, tá? Intra, porque a lei estrangeira está entrando no Brasil. O crime ocorreu no Brasil, deveríamos aplicar qual lei? A Lei Brasileira. Mas, é possível que o crime ocorra no Brasil e apliquemos não a Lei Brasileira. Nesse caso, se tiver previsto em convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, anota já a observação do seu caderno. O Brasil respeita, o Brasil respeita as convenções, tratados e regras de direito internacional. O Brasil respeita as convenções, tratados e regras de direito internacional. De direito internacional. Beleza? Exemplos aí no seu caderno, já anota aí. Imunidade diplomática. Então, olha, nesse caso aqui a gente tem a imunidade. Imunidade diplomática. Imunidade diplomática. O que mais? Imunidade chefe de Estado. Segundo exemplo aí, imunidade de chefe de Estado. Imunidade. Imunidade de chefe de Estado. Imunidade de chefe de Estado. E outro exemplo aí, o tratado de extradição. Tratado de extradição. Quer ver um exemplo aqui? O indivíduo... Perdão. O indivíduo vem em prática com um crime militar aqui no Brasil. Ele é argentino. Ele veio pelo governo argentino. Estava dentro de uma academia militar aqui no Brasil. Praticou um crime aqui. Crime militar. Ele tem que ser julgado onde? No Brasil, aplicando a lei brasileira. Mas, se a Argentina pediu a extradição dele, e o Brasil, em razão do tratado internacional, tratado de extradição, ele manda... Pergunta, pessoal. A Argentina vai aplicar a lei brasileira? Não. Vai aplicar a lei argentina. Então, outro exemplo aí, tratado de extradição. Tratado de extradição. Tratado de extradição. Ok? Estamos juntos aqui, pessoal? São exemplos, então, de hipóteses que o crime ocorre no Brasil, e a gente não aplica a lei brasileira, a gente aplica a lei estrangeira. Esse negócio a gente chama de intraterritorialidade, ou exceção à territorialidade. Estamos juntos aqui, pessoal? Beleza? Bem, então, o crime ocorre no Brasil, eu aplico o quê? A lei brasileira. A lei brasileira. Agora, para a gente entender melhor o princípio da territorialidade, temos que entender quanto que configura o quê? Território brasileiro. Então, quanto que vai configurar o território brasileiro? Me ajuda. Isso. Isso. O solo. Subsolo. O espaço aéreo. Do espaço geográfico, né? Físico. O que mais? Isso. Muito bem. O mar territorial. O mar territorial, o mar territorial que vai abranger o quê aqui? Doze milhas marítimas, tá? Olha, o mar territorial, ele vai abranger aqui, ó, doze milhas marítimas. Então, doze milhas marítimas, ou doze milhas náuticas, doze milhas marítimas, ou doze milhas náuticas, aqui no mar é território brasileiro, tá? O que mais? Muito bem. A plataforma continental. A plataforma continental. Que abrange aqui o quê? Aproximadamente duzentas milhas marítimas. Muito bem. Isso é território brasileiro, tá? Ó, vamos então me ajudar aqui? O solo, subsolo, espaço aéreo. O mar territorial, doze milhas marítimas, e a plataforma continental. O que mais? Isso também. Os navios e aeronaves brasileiros, de natureza privada, quando em alto mar. Mas isso, esse conceito, tá lá no código penal comum. E o que mais? Os navios e aeronaves brasileiros, de natureza pública, onde quer que se encontrem. Isso também é direito penal comum, tá lá no código penal comum. Agora, vamos entender aqui, pessoal, a plataforma continental, que a gente já fala aqui, do território por extensão, no código penal militar. Beleza? Vem cá. Para a gente entender a plataforma, a gente tem que pegar o mapa aqui e virar ele. Então, nós viramos. Aqui está a praia. Então, aqui, ó, está a praia. Até doze milhas marítimas aqui no mar, até doze milhas marítimas no mar, aqui, ó, a água é território brasileiro, tá? Doze milhas marítimas, território brasileiro. Temos aqui os nomes específicos, tá? Faixa contígua, que é doze milhas subsequentes, e até duzentas milhas aqui, ó, seria zona econômica exclusiva. Duzentas milhas, zona econômica exclusiva. Mas, o interessante é que na água, só é território brasileiro, até as doze milhas marítimas, tá? Até as doze milhas marítimas aqui, território brasileiro. Além das doze milhas marítimas, não há mais falar em território brasileiro, ok? Agora, no fundo do mar, até duzentas milhas marítimas aqui, ó, a gente chama esse negócio de, plataforma continental. Plataforma continental. Plataforma continental. Até duzentas milhas marítimas e território brasileiro. Meio complexo aqui, se eu pensar num crime ocorrido na plataforma, tá? Porque tem que ser na plataforma. Se tiver na água, não é mais território o quê? Brasileiro, fechou? Agora, também é considerado território brasileiro, aí nesse caso a gente vai falar, por extensão, as embarcações, os navios e as aeronaves. Agora, vamos lá. No Código Penal Comum, a gente fala assim, ó, os navios e aeronaves de natureza privada, quando em alto mar, ou no espaço aéreo correspondente, e os navios e aeronaves brasileiros, de natureza pública, onde quer que se encontrem. Aqui, pessoal, o Código Penal Militar, porque a gente está falando de crime militar contra instituições brasileiras, a gente vai restringir o território brasileiro por extensão. Então, quando será considerado aqui território brasileiro por extensão? Isso, aqueles navios e aeronaves de natureza pública. É, o de natureza pública, por quê? Lá no Penal Comum, quando a gente fala de natureza pública, abrange o público da FAB, da Marinha, tá? O avião do Lula, né, que hoje é usado pelo Michel Temer. Então, esses públicos, são públicos. E o que mais? Aqueles que estão a serviço do Estado brasileiro. Aqueles que estão a serviço do Estado brasileiro. Então, eu pergunto, se estiver a serviço do Estado brasileiro, é considerado território brasileiro por extensão? Sim. E olha, vem cá. O privado pode ser considerado de natureza pública? Sim, se ele estiver a serviço. Aqui, pessoal, ele também falou isso. O navio ou aeronave brasileiro de natureza pública, só que ele não utilizou essa expressão. Ele falou assim, ó, o navio ou aeronave brasileiro não interessa onde ele esteja, mesmo que ele seja privado, tá, público ou privado, que esteja sob comando militar. E o que mais? Sob comando militar ou que esteja sendo utilizado pelas instituições militares ou que esteja sendo ocupado por ordem militar. Nesses três casos, por ordem militar, utilizados pelas instituições militares ou sob comando militar, mesmo que ele seja privado, ele é considerado de natureza o quê? Pública, porque ele está a serviço do Estado brasileiro. Ficou claro aqui, pessoal? Então, na verdade, ele considerou aqui território brasileiro por extensão aqueles que estão a serviço do Estado brasileiro. Ou sob comando militar, ou militarmente utilizado, ou sob ordem, utilizado, sob ordem militar competente. Estamos juntos aqui, pessoal. Beleza? Pronto. Território brasileiro por extensão. Extensão. Na verdade, a gente restringiu aqui para falar aquele que está a serviço do Estado brasileiro. Fechou, pessoal? Pode ser público ou privado. Anota tanto o caderninho. Considera-se, considera-se, território brasileiro por extensão, considera-se, território brasileiro por extensão, os navios e as aeronaves, os navios e aeronaves. Considera-se, território brasileiro por extensão, os navios e aeronaves. Onde quer que se encontrem os navios e aeronaves, onde quer que se encontrem os navios e aeronaves, onde quer que se encontrem que estejam sob comando militar, sobe comando militar, sobe comando militar, que estejam sob comando militar, vírgula, estejam militarmente, militarmente utilizados, utilizados, militarmente utilizados, ou utilizados em razão de ordem ou utilizados em razão de ordem militar competente. Em razão de ordem militar competente. Um exemplo aqui, uma requisição militar, requisição administrativa, requisitou o navio, ou requisitou a aeronave, mesmo que seja privado, ele é considerado o que? Território brasileiro por extensão e não interessa onde ele esteja, ou seja, ele está a serviço do Estado brasileiro. É como se ele fosse em atores do que? Pública, lá no conceito de território por extensão do Código Penal Comum. Fechou? Então, olha, o sob comando militar, militarmente utilizado, ou utilizado sob ordem militar competente. Beleza aqui, pessoal? Não interessa onde ele esteja, considerado então território brasileiro por exceção. Agora, pergunto, pessoal, o que significa navio? Muito bem, o Código Penal Militar trouxe para a gente o conceito de navio. Pode ser que ele caia para vocês. Anota então nos cadernos. considera-se navio qualquer embarcação sobre comando militar. Qualquer embarcação sob comando militar, qualquer embarcação sob comando militar, beleza aqui pessoal? Qualquer embarcação sob comando militar é considerado o que? Navio, pode ser uma jangada sob comando militar é considerado navio? Sim, qualquer embarcação, estamos juntos aqui pessoal, beleza? Então ele ampliou aqui o nosso conceito de navio, tá? Considerando qualquer embarcação como navio para considerar o território brasileiro por extensão, estamos juntos? Então nós estudamos aqui o que é o território brasileiro. Agora pessoal, também será considerado território brasileiro um navio estrangeiro que esteja sob jurisdição brasileira, tá? Sob jurisdição das Forças Armadas Brasileiras, tá? Nesse caso ele é considerado território também. Por quê? Porque está lá no território brasileiro, então é território brasileiro, pronto, simples, né pessoal? Agora a gente respeita os tratados, convenções e regras de direito internacional? Sim. Então a gente vai respeitar o que? O navio e aeronave público estrangeiro, por exemplo, o navio da Marinha Americana. Nesse caso ele pode estar aqui dentro do território brasileiro que a gente vai respeitar, considerar o que? Território estrangeiro, tá? Temos aqui também um negócio chamado direito de passagem. Muita atenção, hein? Se o navio ele vem, navio estrangeiro, ele vem de fora, mas em razão das correntes marítimas, ele precise passar dentro do território brasileiro aqui, mas ele não aportou em nenhum dos portos brasileiros, porque o objetivo dele era, por exemplo, chegar a Uruguai, nesse caso é como se ele não tivesse passado dentro do território brasileiro. É o chamado direito de passagem. Direito de passagem, ok? Bem pessoal, vamos agora falar do princípio da extraterritorialidade, já anota em tantos cadernos aí, letra J, princípio da extraterritorialidade, extraterritorialidade. Vem cá, olha, se territorialidade é a aplicação da lei brasileira a um crime que ocorre dentro do território brasileiro, o que é extraterritorialidade? Isso é a aplicação da lei brasileira a um crime que ocorre fora do território brasileiro. Anota em tantos cadernos aí, extraterritorialidade é a aplicação da lei brasileira a um crime que ocorre fora do território brasileiro. É a aplicação da lei brasileira a um crime que ocorre fora do território brasileiro, fora do território brasileiro. Extraterritorialidade. Beleza aqui? Agora eu pergunto, pessoal, lá no Código Penal Comum, a gente estuda a extraterritorialidade condicionada e incondicionada. Aqui nós adotamos só uma espécie de extraterritorialidade, qual? A incondicionada. Beleza? Anota em tantos cadernos aí. Observação. Se configurar crime militar, o Código Penal Militar adotou a extraterritorialidade incondicionada. Se configurar crime militar, o Código Penal Militar adotou a extraterritorialidade incondicionada. Se configurar crime militar, o Código Penal Militar adotou a extraterritorialidade incondicionada. Então, olha aqui, pessoal, a gente adotou qual extraterritorialidade? Muito bem. A incondicionada. Extraterritorialidade incondicionada. Agora eu pergunto, quando que será extraterritorialidade incondicionada? Muito bem. Quando chover canivete, mesmo assim, a gente aplicar a lei brasileira. Não interessa o que acontece, vamos aplicar a lei brasileira a um crime que ocorreu lá fora, na Argentina, na Alemanha, no Japão, nos Estados Unidos. Se houve um crime militar, vamos aplicar o CPM? Pronto. Extra-territorialidade o quê? Incondicionada. Agora, quando que eu caracterizo a incondicionada? Muito bem. Mesmo que o autor tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, vamos aplicar a lei brasileira. Ah, pessoal, quer dizer que se ele foi absolvido lá, vamos aplicar a lei brasileira? Sim, porque ela é o quê? Incondicionada. Ah, mas ele já foi condenado lá. Vai ser condenado aqui de novo? Sim. Ah, por quê? A gente adotou a extraterritorialidade incondicionada. Anota tantos cadernos aí. Extraterritorialidade incondicionada. Então, anota aí. Será incondicionada. Será incondicionada. Será incondicionada quando a lei brasileira for aplicada. Será incondicionada quando a lei brasileira for aplicada, mesmo que o autor tenha sido absolvido for aplicada, mesmo que o autor tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Mesmo que o autor tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Mesmo que o autor tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. Mesmo que o autor tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro. O que precisa, então, de ocorrer para a gente aplicar essa territorialidade aqui? Muito bem. A prática de um crime militar. A prática de um crime militar que a gente vai ver no próximo módulo, tá? Conceito então de crime militar, beleza? Agora vamos lá, pessoal. Sem condicionada, não viola o princípio do nebzi idem? Não. No penal, não. Pode ser que você visualize uma violação no processo, tá? Porque esse princípio, ele diz o quê? Anotei aí no seu caderno, pessoal. Observação. Vamos anotar aqui como tópico, né? Coloca aí. Princípio do nebzi idem. Nebzi idem. Vamos estudar o princípio primeiro pra gente entender aqui essa hipótese que dá essa territorialidade, beleza? Vamos lá. O que é o nebzi idem? Não bis em idem. Bis em idem é punir mais de uma vez pelo mesmo fato. Nebzi idem, vedação ao bis em idem. Ou seja, não punição mais de uma vez pelo mesmo fato. Isso no aspecto penal. No processo, é assim, ó. O indivíduo não pode ser processado mais de uma vez pelo mesmo fato. Anota então o caderno aí. Nebzi idem. Por este princípio... Por este princípio, ninguém será punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Por este princípio, ninguém será punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Ninguém será punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Então, ninguém pode ser punido mais de uma vez. E por isso, pessoal, a gente vai agora falar da aplicação do artigo oitavo aqui. O artigo oitavo é lá no Código Penal Comum e aqui também, tá? Do artigo oitavo para falar da sentença cumprida no estrangeiro, sentença estrangeira aqui, beleza? Vamos lá. Então, agora a gente vai falar da aplicação do artigo oitavo, ou seja, observância do princípio. Na verdade, eu vou colocar aqui no formato de observação, tá? Anota aí, observação do seu caderno. O artigo oitavo do CPM, o artigo oitavo do CPM, em observância, em observância ao princípio do Nebziídem, em observância ao princípio do Nebes e Idem, estabelece o seguinte. Em observância ao princípio do Nebes e Idem, estabelece o seguinte. Dois pontos. Estabelece o seguinte. Dois pontos. Vamos lá, pessoal. Se ele cumpriu a pena no estrangeiro, vai cumprir a pena no Brasil? Depende. Por quê? Ele cumpriu a pena no estrangeiro e se ela for idêntica à pena imposta no Brasil, a gente vai fazer o quê? Vai computar as penas. A gente chama esse negócio de princípio da detração. Computar as penas. Agora, se ele cumpriu a pena lá, que é diversa da pena imposta no Brasil, diferente, aí eu vou atenuar a pena imposta no Brasil. Então, já anota a primeira observação aí. Se o agente cumpriu a pena no estrangeiro, se o agente cumpriu a pena no estrangeiro, se o agente cumpriu a pena no estrangeiro, idêntica à pena imposta no Brasil, idêntica à pena imposta no Brasil. Então, lá, pessoal, ele cumpriu a pena privativa de liberdade. Tá? Dez anos. Dez anos de pena privativa de liberdade. Beleza? Então, continua. Se o agente cumpriu a pena no estrangeiro, idêntica à pena imposta no Brasil, significa que no Brasil também foi uma pena privativa de liberdade. idêntica à pena imposta no Brasil, vírgula, haverá computação de penas. Haverá o quê? Computação de penas. Haverá computação de penas. Haverá computação de penas. A gente chama esse negócio de princípio da detração. Detração. Haverá computação de penas, ou seja, princípio da detração. Como assim? Vamos entender. Essa primeira observação que você colocou no seu caderno é isso aqui, ó. Ele cumpriu a pena lá fora, privativa de liberdade, e no Brasil ele foi condenado, já que ele foi processado, aplicamos ali brasileira, a uma pena idêntica. Lá ele cumpriu dez anos, aqui ele foi condenado a cinco. Se vai haver computação, o que a gente faz? A gente subtrai a pena cumprida no estrangeiro e a pena imposta no Brasil. Nesse caso, ele vai cumprir quanto de pena? Mais nada. Porque ele já cumpriu dez lá fora. Aqui ele foi condenado a cinco. Pronto, preciso cumprir mais nada. Agora vamos lá. Ele foi condenado no Brasil há quinze anos. Vai ter que cumprir mais quanto? Muito bem. Ele vai ter que cumprir mais cinco anos, tá? Cinco anos. Por quê? Porque lá fora ele já cumpriu dez, foi condenado a quinze aqui no Brasil. Eu vou então computar e vou cumprir mais cinco. Lá foi dez e aqui dez. Pronto, pelo menos a gente aplicou a lei brasileira. Ficou claro aqui? Observação dois no seu caderno. Observação dois. Se a pena cumprida no estrangeiro, se a pena cumprida no estrangeiro for diversa da pena imposta no Brasil, se a pena cumprida no estrangeiro for diversa da pena imposta no Brasil, for diversa da pena imposta no Brasil, vírgula, esta será atenuada. Esta será atenuada. Atenuada. Esta será atenuada. Então, olha aqui, pessoal, o que aconteceu nessa segunda observação. Lá fora, ele praticou um crime, considerado militar aqui pra gente, só que lá ele recebeu uma pena restritiva de direitos. Pena restritiva de direitos, sei lá, prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviços à comunidade. Cinco meses. Cinco meses de prestação de serviço à comunidade. No Brasil, ele foi condenado a uma pena privativa de liberdade. Será cinco anos. São idênticas? Não. São o quê? Diversas. Se são indiversas, a gente vai fazer o quê? Vai atenuar a pena. Vamos, então, a ter no ar a pena. Vamos diminuir isso aqui um pouquinho. Atenuação é aplicada na segunda fase de aplicação de pena, né? Então, vamos atenuar essa pena. Não vamos computar. Mesmo que seja aqui computável, né? Como são diversas, não há computação. Há o quê? Atenuação de penas. Beleza? Fechou? Tudo isso é observância ao Nebisiide. O professor aí no processo. Lamento. Ele foi processado de novo, porque vamos aplicar a lei brasileira. Beleza aqui, pessoal? Fechou? Bem, então, recapitulando aqui, ó. A gente viu o princípio da territorialidade. Se o crime ocorrer no Brasil, aplicamos a lei brasileira. O que é o território brasileiro? Muito bem, mar territorial, plataforma continental, o solo, subsolo, espaço aéreo, espaço geográfico, físico. E também, considera-se que território brasileiro, por exceção, os navios e aeronaves. Tanto faz-se público ou privado, se ele estiver militarmente ocupado, estiver militarmente utilizado sob comando militar ou ocupado mediante ordem militar competente, ele é considerado território brasileiro por exceção. Não interessa onde ele estiver, onde ele esteja, tá? E o conceito de navio, qualquer embarcação sob comando militar. Beleza aqui, pessoal? Falamos também da extraterritorialidade, que no Brasil é incondicionada, desde que seja o quê? Crime militar. E nós vemos aqui que, se é incondicionada, mesmo que ele tenha sido absolvido, cumprido pena lá fora, a gente vai aplicar a lei brasileira. E se ele já cumpriu pena lá fora? Aí eu aplico o artigo oitavo. Se as penas forem idênticas, eu computo. Se elas forem diversas, eu faço o quê? Atenuo a pena imposta no Brasil, tá? Bem, pessoal, na próxima aula a gente vai falar do conceito de crime militar, do artigo nono. Então, aguarde aí que você vai aprender e muito um dos temas mais importantes aqui do direito penal militar. Muito obrigado, até mais e tchau! Obrigado!